Glória a Deus! Bom é nós podermos estar juntos e debruçarmos-nos sob a palavra de Deus e aprendermos com a sabedoria de Deus e poder aplicar essa sabedoria à nossa vida e assim nós podermos alcançar o sucesso que é necessário para que nós caminhemos aqui neste mundo um estilo de vida acima da média. Deixe-me orar por si nesta manhã. Pai, eu te agradeço pela tua fidelidade e te agradeço pelo teu grande amor para connosco. Eu te agradeço pelo privilégio que nós temos de estudar a tua palavra, de nos debruçarmos sobre a tua palavra e nós oramos para que neste dia a tua palavra alcance o nosso coração e transforme a nossa vida, a nossa maneira de pensar de forma a que nós sejamos transportados à tua maneira de pensar, à tua maneira de agir e à tua maneira de fazer, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Eu gostaria de compartilhar convosco a respeito de uma oração. Uma oração que é bem conhecida pelos que estudam e leem a palavra de Deus. É a oração de Jabes. E nós encontramos esta oração no livro de 1ª de Crónicas, capítulo 9. Desculpe, capítulo 4, versículo 9 e 10. E eu vou ler esta oração. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe dera-lhe o nome de Jabes, dizendo, com dores, o dei à luz. Jabes clamou a Deus de Israel, ó Deus, abençoa-me, amplia o meu território, seja a tua mão comigo e preserva-me do mal, de modo que eu seja livre da dor. Uau, oração poderosa, hein? E a Bíblia diz, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Jabes faz esta oração e apresenta a Deus quatro pedidos. Abençoa-me, amplia o meu território, que a tua mão seja comigo e preserva-me do mal. A importância de nós sermos objetivos, claros, concisos, quando nós nos aproximamos de Deus. E é interessante nós vermos que a Bíblia fala-nos de muitas orações. Os chamados grandes homens de Deus, ao fazer a sua oração, algumas delas estão descritas na Bíblia. E seguramente elas são para o nosso ensino, para a nossa bênção e para nós vermos também a resposta de Deus à oração daquele que o teme e daquele que o busca. E nós vemos que essas são orações inspiradas por Deus, de tal forma que elas supriram as necessidades daqueles que oraram. E se nós as orarmos também, se nós as aplicarmos, se nós as personalizarmos, seguramente elas irão suprir também as nossas necessidades. Há uma outra oração muito interessante. Eu gostaria, não vou estar a ler hoje, nem vou estar a falar dessa oração hoje, mas eu gostaria de vos encorajar a ler e a meditar nessa oração, a personalizar essa oração, quiçá fazê-la de uma forma diária, aplicando essa oração à sua vida, que está escrita em Efésios capítulo 1, versículos 17, em diante, e assim, O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria, de revelação, que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da sua glória, que é a vossa herança, porque sois santos. O qual, na suprema grandeza do seu poder para connosco, os que queremos, segundo a operação da força do seu poder, se manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Amém. Esta é uma oração fantástica. Nós vemos aqui nesta oração algumas coisas tão interessantes. O apóstolo Paulo estava a orar pela igreja lá de Efésios, para que Deus lhes desse conhecimento, Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, que iluminasse os olhos do seu entendimento, que lhes desse a certeza da sua chamada, a esperança da sua chamada. E é interessante, como ele fala, para que eles possam experimentar as riquezas da glória, que era a sua herança. É a nossa herança. Podermos experimentar as riquezas da glória, ou as gloriosas riquezas, como diz uma outra versão, para que eles experimentassem as gloriosas riquezas em Cristo Jesus, sua herança. Para que possamos saber, entender, compreender a grandeza do seu poder para connosco. É uma oração poderosa e eu encorajo-vos a fazer essa oração. Mas vamos focar-nos aqui na oração de Jabes neste dia. E é interessante nós vermos que Jabes era um nome que não era assim lá muito famoso, porque o nome Jabes significa o que causa dor. Jabes diz que a mãe lhe deu o nome de Jabes, porque com dores o deu à luz. Sabe? Provavelmente uma situação que não seria a melhor. Aquele jovem quando foi para a escola, provavelmente ele iria, ou foi, troçado pelos seus amigos. Já imaginou toda a gente a chamar, ei Jabes, ei Jabes, ou tu que causas dor, tu que causas dor, tu que causas dor, seguramente esse não é um nome para ser celebrado, seguramente esse não era um nome para ser festejado. E Jabes teve que enfrentar essa situação na escola com os seus colegas, com os seus amigos. À medida que ele ia crescendo, ele tinha que experimentar essa sensação, que seguramente era uma sensação desagradável. Os nossos filhos são um motivo de nós celebrarmos. Os nossos filhos são um motivo de nós exaltarmos Deus, de nós nos alegrarmos, de nós regozijarmos com a vinda dos nossos filhos. Eu lembro-me, quando nós tivemos as nossas filhas, eu e a minha mulher falávamos e debatíamos qual o nome, que nós devíamos dar às nossas filhas, e chegámos a uma conclusão brilhante, nem podia ser de outra maneira, né? Duas mentes brilhantes, uma conclusão brilhante. E a nossa primeira filha nós chamámos de Raquel, que significa doçura, beleza, meiga. E nós chamámos a nossa filha isso. E sempre pudemos celebrar essa doçura, essa meiguice e essa beleza na vida dela, pelo menos aos nossos olhos, bem entendido. E eu creio que não só. O marido dela pode confirmar isso também. A nossa outra filha, quando estava para nascer, nós orámos, nós pedimos a Deus direção, e chegámos à conclusão de chamar Débora, uma guerreira, mulher valente, uma mulher vencedora, vitoriosa. E desde criança que nós chamávamos Raquel, Débora, Raquel, Débora, Raquel, Débora, nós estávamos a semear isso na vida delas, e nós podemos dizer e confirmar que elas são isso na sua vida pessoal. Eu nunca lhes perguntei, mas eu tenho para mim também que elas têm o melhor pai do mundo. É a minha convicção, sabe? E eu espero que ninguém vá perguntar para que eu não fique desacreditado nesta minha convicção. É isto a brincar, mas a verdade é que Jabez, ele teve um crescimento que não foi o melhor por causa do nome. Nós não sabemos o que é que aconteceu para a mãe lhe dar aquele nome. Não sabemos se ela era viúva, não sabemos se ela teve uma má gravidez, se de facto foi mesmo só as dores do parque, que ela diz que com dores o dei à luz. Nós não sabemos se ela não tinha capacidade económica para poder sustentar mais um filho. Nós não sabemos essa história. Mas uma coisa nós sabemos é que ela lhe deu um nome que não era muito favorável. E há muitas pessoas que por causa das situações desfavoráveis na sua vida nunca se refazem, infelizmente. Outros, porém, eles agarram-se a uma verdade superior. Eles declaram para si mesmo. Eu nasci para muito mais do que isto. E Jabez, ele interiorizou no seu coração que ele estava vivo para muito mais do que isso. Não apenas para causar dor, mas para mudar algo na sua sociedade, para mudar algo na sua vida, para mudar algo na sua história. E é interessante nós vermos que o texto que nós lemos começa dizendo que Jabez foi mais ilustre do que os seus irmãos. Nós não sabemos o nome dos seus irmãos, mas o nome Jabez significava dor, significava perturbação, inquietação, o que cria e o que causa dor ou mal-estar. Mas diz-nos que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Isto porquê? Porque ele determinou fazer uma oração muito ousada. Ele ora. Oh, Deus de Israel! Ele clamou, sabe? Havia um sentimento no seu coração de clamor, de busca. Oh, Deus de Israel! Seguramente Jabez estava a relembrar aquilo que o Deus de Israel havia feito na história do povo de Israel. Os milagres, os prodígios, as maravilhas, as vitórias, o suprimento extraordinário, ouça, a proteção. E então Jabez, ele clama ao Deus de Israel. Oh, Deus de Israel! Abençoa-me! Eu não sou experto no hebraico, nem tenho intenções disso, mas sei, pelo estudar-se, que esta expressão, abençoa-me, significa que ele pediu intensamente, como que uma repetição, abençoa-me, abençoa-me, abençoa-me. Não foi uma vã repetição, mas era um impulso que vinha do seu homem interior para buscar a bênção de Deus. Numa versão das escrituras, a versão livre diz, concede-me as tuas maravilhosas bênçãos. Uau! Jabez tinha conhecimento da bênção de Deus. E ele podia dizer, concede-me as tuas maravilhosas bênçãos. Abençoa-me muitíssimo, muitíssimo. Eu quero a tua bênção, eu quero a tua bênção na minha vida. Por isso eu clamo a ti, abençoa-me muitíssimo. Nós costumamos dizer, às vezes na brincadeira, eu quero tudo a que tenho direito. E Jabez, na sua oração, ele estava a dizer para Deus, eu quero tudo a que eu tenho direito. Eu quero toda essa bênção na minha vida. Eu quero viver uma vida plena. Eu não quero mais viver de acordo com o nome que me foi dado pela minha mãe. Mas eu quero viver de acordo com a tua bênção, com a tua grandeza. A Bíblia declara que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Não acrescenta perturbação. Não acrescenta inquietação. Não acrescenta trabalhos forçados. Ou seja, a bênção do Senhor na nossa vida enriquece-nos por causa do favor que Deus demonstra a cada um de nós. Por isso, nós bem podemos declarar, abençoa-me Senhor. Jabez, ele fez esta oração, abençoa-me Senhor. E nós devemos ter esta atitude na nossa vida. Ainda que nós estamos numa posição superior à posição de Jabez. Jabez, ele estava a aclamar a Deus. Abençoa-me. Dá-me algo para o meu futuro. Dá-me algo para o meu dia de amanhã. Dá-me algo que mude o meu presente. Para que no dia de amanhã eu tenha algo superior. Deixe-me dizer, no dia de hoje, quando nós fazemos a oração de Jabez, nós devemos enquadrá-la no nosso tempo. A palavra de Deus declara. Nós já fomos abençoados. Diga comigo. Eu já fui abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso, quando nós estamos a orar no dia de hoje, nós não necessitamos estar a aclamar. Abençoa-me Senhor. Abençoa-me Senhor. Abençoa-me Senhor. No dia de hoje nós podemos chegar à sua presença com gratidão. Ouça, um coração grato dizer, obrigado Senhor, porque tu já me abençoaste. Uau! Será que eu posso ouvir aí um amém desse lado? Oh Senhor, tu já me abençoaste com todas as bênçãos espirituais. Nenhuma só ficou. Nenhuma só. Escute bem. Ele nos deu todas as bênçãos. A Bíblia declara, é a Bíblia que afirma. Aquele, referindo-se ao Pai, que nem mesmo a seu próprio filho poupou, referindo-se a Jesus. Antes, o entregou por todos nós. E nós somos todos nós. Como é que não nos dará também com Ele todas as coisas? Uau! Uau! Neste dia podemos glorificar a Deus, porque nós já fomos abençoados com todas as coisas. Vamos abrir o nosso coração. Quando orarmos, quando buscarmos a Deus, quando nos levantamos, levantamos diariamente, nós bem podemos dizer, eu sou tudo aquilo que Deus quer que eu seja. Eu sou tudo aquilo que Deus quer que eu seja. Porque nós já fomos abençoados. Nós não temos que viver do passado. Nós não temos que viver do nosso historial passado. Nós agora vivemos de algo, ouça, de algo grandioso que Deus já trouxe à nossa vida. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de um rei. Quando eu penso nisto, o meu coração expressa gratidão a Deus, porque a linhagem da minha vida é uma linhagem real. Vem lá, vem lá desde Abraão, de Moisés, de José, de Davi. Grandes homens, grandes homens, que tiveram grandes feitos, porque o favor de Deus era com eles. Essa é a minha linhagem, é a sua linhagem, a nossa linhagem, a nossa linhagem de vida. É uma linhagem de homens e mulheres que ainda quando fracassaram, eles se levantaram e eles terminaram a sua vida em glória, em poder, em majestade. Por isso, eles são chamados de grandes homens de Deus. Quem fala de grandes homens, fala de grandes mulheres. Nós temos grandes mulheres na Bíblia, que elas deram a sua vida, porque elas amavam os seus senhores. Nós podemos olhar para, mais recente, para Pedro, para Tiago, para Paulo, para João, para Maria. Homens e mulheres que deram a sua vida, porque elas amavam a Deus e caminhavam. Isso é bem, elas caminhavam. Quando eu estou a dizer que eles davam a sua vida, eles davam a sua vida em prol de Deus, para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus, ainda que alguns deles tiveram que dar a sua vida física, para dar testemunho da sua confiança em Deus. Mas, deixe-me dizer-lhe, todos eles viveram desfrutando da abundância que Deus preparou para eles. Esta é a nossa linhagem. Por isso, quando nós olhamos para nós próprios, nós devemos chegar a Deus com esta confiança, declarar obrigado, Senhor, porque Tu me deste abundância. A vida abundante que Jesus trouxe, ela me pertence. Tu já me deste abundância, ouça, é mais do que carro, é mais do que casa, é mais do que riquezas, é mais do que algo físico ou materialista. A abundância de Deus inclui tudo isso. Ouça bem, inclui tudo isso. Inclui abundância. Inclui, de facto, nós vivermos uma vida larga. Não estou a dizer uma vida a esbanjar, mas uma vida larga. Uma vida em que nós não temos necessidade de coisa alguma, muito mais, ouça, muito mais do que financeiramente. Espiritual, emocional. Nós somos homens, mulheres de paz. Nós somos homens e mulheres que temos gozo, temos alegria. Mesmo no meio das dificuldades, nós podemos desfrutar da alegria de Deus. E a alegria de Deus é a nossa força. A alegria de Deus é a nossa capacidade. A alegria de Deus, ouça bem, é a capacidade que Deus coloca em nós, para nós nos tornarmos pessoas mais do que vencedoras. Nós podemos desfrutar do sobrenatural de Deus na nossa vida. Isso é muito mais do que aquilo que nós podemos suportar, sabe? É muito mais. É muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. A Bíblia garanta que Deus preparou para nós. Aquilo que o olho não ouviu, que o ouvido não ouviu, que nunca subiu ao pensamento do homem. Deus preparou essas coisas para aqueles que o amam e o buscam de todo o coração. Eu não sei qual é a situação da sua vida. Eu não sei se como já, mas está a atravessar momentos de dificuldade, de ansiedade, de perturbação, de dor. Eu não sei. Mas deixe-me dizer-lhe, Deus preparou o melhor para si. Por isso, quando chega à presença de Deus, não venha com queixumes. Venha determinado, com ousadia, como Jabes. Jabes ousadamente clamou. Oh Deus, abençoa-me, 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 abençoa-me muitíssimo, muitíssimo. No dia de hoje, seja grato a Deus, porque Deus já o abençoou muitíssimo. Deixe-me dizer-lhe, Deus nunca irá repreendê-lo por pedir muito. Ele tem prazer em fazer-nos bem. Escuta bem, eu vou repetir. Deus nunca irá dizer, olha, tu estás a pedir demais. Vê lá se contentas com pouco, já estás a pedir muito. Não, Deus tem prazer em dar mais e mais e mais e mais, porque Ele criou e preparou todas as coisas para os seus filhos. Para os seus filhos, para os que o amam, para os que o buscam de todo o coração. Buscar a Deus de todo o coração é muito mais do que buscar com intensidade. É buscar-o descansando nela. Eu sei que tu já preparaste o melhor para mim. Por isso, eu vivo descansado. Aleluia. Jamais irá ouvir uma voz lá do céu dizer, pediste tanto, pediste tanto, pediste tanto, que nos colocaste em bancarrota. O céu não está em bancarrota. O céu não está em crise. O céu não está em dificuldades. A economia do céu não está sujeita ao homem. A economia do céu está sujeita às gloriosas riquezas de Deus. Ouça bem, gloriosas riquezas de Deus. O nosso Deus é um Deus de superabundância. Por isso, nós podemos chegar a Ele com toda ousadia, dizendo, a tua bênção na minha vida, ela me enriquece. A tua bênção na minha vida supre todas as minhas necessidades e me dá muito mais, muito mais, abundantemente. Além daquilo que eu peço, penso ou imagino. Deus está interessado em abrir as janelas do céu e derramar a sua bênção na sua vida. Jabes fez um segundo pedido. E o segundo pedido de Jabes foi, amplia o meu território. Eles eram um povo de agricultura, sabe? E quem tem terras e quem percebe um bocadinho de agricultura sabe que ter mais terra significa não só mais trabalho, mas significa mais plantio, mais colheita, mais finança, mais poder, mais influência. Quem tem mais terras tem mais influência, muito mais do que o dinheiro até, a influência que tem. E aquilo que Jabes estava a pedir a Deus era influência. Amplia a minha influência. Que o desejo do nosso coração seja que nos tornemos homens e mulheres de influência. Homens e mulheres que possamos influenciar o nosso mundo. Talvez nós não conseguimos influenciar o mundo de uma vez só, mas nós podemos começar a influenciar as pessoas ao nosso redor. Olha, a nossa casa, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas, que saibam as pessoas da nossa rua, a nossa cidade, a nossa nação, nós podemos ser pessoas de influência. Quando nós abrigamos Deus no nosso lado e abrigamos a sabedoria de Deus na nossa vida. Escuta bem, os pensamentos de Deus, que são a sabedoria de Deus, são muito acima, hoje, muito acima dos nossos pensamentos e da nossa sabedoria. E quando nós abrigamos essa sabedoria e vivemos de acordo com ela, então nós caminhamos num lugar de excelência. E num lugar de excelência, nós podemos servir de influência para aqueles que estão ao nosso lado. É termos o coração de Deus. É buscarmos a vontade de Deus. É queremos aplicar a vontade de Deus no nosso dia a dia. E essa vontade de Deus é sempre crescente. Hoje alcançamos um, amanhã alcançamos dois, depois alcançamos três, porque a vontade de Deus é de multiplicação. Eu vou repetir, a vontade de Deus é de multiplicação. Deus anseia que nós multipliquemos essa influência. A glória que Ele colocou em nós. O desejo de Deus é que toda a terra seja cheia da sua glória, assim como as águas cobrem o mar. E quando nós temos Jesus na nossa vida, nós temos a glória de Deus. É Cristo em vós. É esperança da glória. Nós temos a glória de Deus. E a glória de Deus fala-nos de influência. A glória de Deus fala-nos de poder. A glória de Deus fala-nos de domínio. A glória de Deus fala-nos de autoridades. De autoridades. Nós devemos clamar a Deus. Buscar a Deus por essa influência. Se nós somos homens de negócio, não sei. Talvez tenha um negócio. Seja influente no seu negócio. É muito mais do que ter um negócio para ganhar dinheiro. É muito mais do que ter um negócio para suprir as necessidades da sua casa, da sua família. É muito mais do que isso. Que o seu negócio seja uma influência na nossa sociedade. Ouça, vamos dizer assim, que o seu negócio é o terreno que Deus lhe confiou. E Deus espera que alargue essas estacas. Deus espera que aumente o seu negócio. Olha, eu espero que não haja ninguém que seja como aquele rico insensato. Que depois de reter as colheitas, encher lá os seus celeiros, o homem estava tão vaidoso. Come, bebe, folga, porque aquilo que tu tens é muito. Sabe, há pessoas que dizem isso. Já tenho o suficiente para mim. Já não preciso trabalhar mais. Isso é um pensamento muito limitado. Deixem-me dizer, esse é um pensamento muito limitado. O pensamento de Deus para nós é. Quando nós já temos mais do que o suficiente, nós vamos abençoar e abençoar e abençoar e abençoar. Ser uma influência no mundo dos nossos dias. Através do nosso negócio, através da finança que Deus coloca na nossa vida. Vamos clamar a Deus para sermos essa influência. Uma influência na nossa família. Que a nossa família aumente. A Bíblia nos diz lá no Salmo 112. Eu gosto muito deste Salmo. Muitas vezes este Salmo, para nós louvarmos a Deus, para nós exaltarmos ao Senhor. O homem que teme ao Senhor, diz a Bíblia. O homem que teme ao Senhor. Que em seus mandamentos tem grande prazer. Que na sua palavra tem grande prazer. Diz que a sua descendência é poderosa na terra. Escuta bem. A sua descendência é poderosa na terra. Isto fala-nos de uma mentalidade transgeracional. Eu falei há pouco das minhas filhas, brinquei um bocadinho. Mas brinquei, mas foi sério. Sabe? Aquilo que nós pensamos para elas é aquilo que nos dá muito prazer nos dias de hoje. Ao ver os nossos enros, ao ver os nossos netos. E nós podemos ver em todos eles o temor do Senhor. Sabe o que isso significa? Significa que nós como pais, eu e a minha mulher, porque tememos a Deus. Porque temos prazer na palavra de Deus. Temos prazer nas instruções de Deus. A nossa descendência é poderosa na terra. É uma influência. E eu estou seguro, isso é bem. Eu estou seguro que os meus netos ao crescerem, eles vão ser muito mais influentes que as minhas filhas. Os meus netos. Oh, mas muito mais, muito mais, muito mais. E até quando chegar a altura dos pentanetos e dos hexanetos, que eu já não irei conhecer, eles irão dizer, aquele velhote. Aquele velhote. Sabe o que é isso? É nós termos a consciência de que Deus amplia a nossa influência. Seja uma pessoa de influência. A sua igreja deve ser uma igreja de influência. Eu falo a cada membro de igreja. Seja influente na sua igreja. Seja ativo. Seja participativo. Deixe-me dizer, não seja o Maria, vai com as outras. Não vai à igreja só para sentar e causar os braços, ouvir a palavra e quando sai dali, sai uma boa palavra. Hoje até falou bem, pastor. Hoje até falou bem. E depois aquilo não exerceu mudança nenhuma na sua vida. Deus tem muito mais para nós do que isso. Seja uma pessoa de influência. Seja uma pessoa comprometida. Seja uma pessoa que está entregue. Seja uma pessoa que vive igreja. E ao vivermos igreja, nós conseguimos influenciar este mundo. Hoje as pessoas falam muito mal do mundo. Falam mal dos líderes políticos. Falam mal da economia. Falam mal disto, aquilo da colônia. Falam muito mal da podridão e da escuridão que está no mundo. Sabe porquê? Porque a igreja não tem sido influência. A Bíblia diz, nós somos a luz do mundo. E a luz não se esconde. A luz está visível. Então é a altura de nós, como igreja, aparecermos. Deixarmos que a luz de Deus em nós brilhe. De nós próprios sermos aquilo que Jesus disse que nós íamos ser. A luz do mundo. E passarmos a ser pessoas de influência. Esta foi a oração de Jabez. Aumenta o meu território. Deixe-me dizer, a nossa notoriedade revela-se quando nós vencemos um inimigo que é um gigante. Deixamos de estar escondidos. Deixamos de viver na obscuridade. E passamos a ser notados. Quando nós vencemos um inimigo que é um gigante. Davi não era notado. Davi até era esquecido pelo seu próprio pai. Porque estava lá no campo a tomar conta dos rebanhos. Mas no dia em que Davi foi levar alimento aos seus irmãos que estavam no campo de batalha. E Golias aparece. O grande gigante de Golias. Davi passou a ser conhecido. Aquele menino. Debaixo do favor de Deus. Porque tinha a influência de Deus. Quando o gigante estava a desafiar os exércitos de Deus. Aquele menino. Olhou para o gigante e disse. Eu vou contra ti. Olha, eu não vou fazer-te festas. Eu não vou acarinhar-te a cabeça. Eu não vou fazer aí umas festinhas. Não, não, não. Eu vou contra ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos viu em mim. Por isso eu vou combater. Eu vou combater. Este gigante. Qual é o gigante que está na sua vida? Qual é o gigante que está diante de si? Este é o dia para dizer. Eu vou contra ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia. 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 Ataque o seu inimigo. Sabendo que Deus está do seu lado. Sabendo que Deus conta consigo. Para que a sua influência se espalhe por toda a terra. Eu vou ficar aqui hoje. Na próxima semana eu irei continuar esta oração. Nós iremos falar dos outros pedidos. De Jabes. Que a tua mão esteja comigo. E guarda-me do mal. Poderoso. Eu desafio-vos a ler este texto das Escrituras durante esta semana. Eu desafio-vos a ler. Vão lá a vossa Bíblia. Procurem. Primeira de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Leiam estes versículos. No próximo domingo nós iremos voltar a falar sobre esta oração nestas duas vertentes. Mas no dia de hoje eu não quero terminar sem orar por si. Eu oro, Senhor, para que a tua graça e a unção se manifestem na vida de cada pessoa que tenha ouvido a tua palavra. Eu te agradeço, Pai, porque a tua bênção se manifesta na vida de cada um. Eu te agradeço porque a tua glória, a tua unção, a tua influência brota no coração de cada pessoa que tenha ouvido e sai deles para influenciar este mundo. De tal forma que o teu reino seja implantado aqui nesta terra. Oh, Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço, Pai. No nome de Jesus. Amém. Eu não queria mesmo terminar sem fazer uma oração. E eu desafiava todos a fazerem comigo esta oração. Toda a gente a fazer esta oração. Dizer assim, obrigado, Deus, pelo perdão dos meus pecados. Obrigado porque tu enviaste Jesus. E eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados. Se tornou o meu Salvador. E agora é o meu Senhor. Eu te agradeço por isso. E eu declaro que ao crer em Jesus, eu quero viver como ele viveu. Uma vida de vitória. Sobre o pecado. Amém. Amém e amém. Olha, se fez esta oração pela primeira vez, ou deste género, eu desafio, contate-nos para nós sabermos, nós podemos ajudar, podemos acompanhar. Contate-nos através do nosso site, da nossa página. E esta cerca será de grande bênção para si. Comunidade Cristã Restauração é uma avenida de bênção na sua vida. Amém.